Eu sei que a minha estrela vai brilhar E vai fazer você voltar pra mim Lá fora a solidão vai esperar um de nós dois Mas não vou deixar você sair daqui O meu orgulho nada vai sobrar Vou me entregar de alma e coração Reacender a luz que ilumina o nosso amor E tirar nosso querer da escuridão Comprei flores pra ela Saudade ardendo no peito Iluminei tudo à tela Era um plano perfeito Telefonei, mas ela viajou E quem sabe onde ela foi Nem quando vai voltar Quem sabe foi pro Rio, Nova York, sei lá Acender a estrela de outro alguém No outro lugar Quanta gente a gente vive deixando pra trás Mas tem coisas nessa vida que não voltam mais Quanta gente a gente vive deixando pra trás Mas tem coisas nessa vida que não voltam mais A primeira namorada A professora do jardim Companheiros de estrada Não se lembram mais Não se lembram mais de mim Amizade abandonada Só colegas de profissão A família separada Meus vizinhos eu nem sei quem são Pior que tudo isso é te perder Ter que chorar, ter que sofrer E aprender então a dar valor A um grande amor Pior que tudo isso é te perder Ter que chorar, ter que sofrer E aprender então a dar valor Ao nosso amor Não vá Não vá Não sei Viver Sem o seu amor Não vá Não sei Viver Sem o seu amor